Malandros! Toda a vida exploraram! Não tenha problemas, pá! Vocês têm na força! Nós estamos aqui reunidos, somos a região! Ela não está cultivada, tem de ser cultivada! Somos 35 homens e 9 mulheres, estamos a trabalhar nela! Sem dinheiro! Sem gestão! Bem, não sei se me estou a fazer perceber! Nós vamos trabalhar sem dinheiro, todavia temos de comer! Dê-nos de comer! Eu peço-vos de comer! Eu peço-vos de comer! Vamos lá! Teve-vos de comer! Cante火... Vamos lá! Vou te trazer! Vamos lá!